E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o Retrocamas BR 3.0. Hoje, seguindo aquela nossa série meio que parada dos zumbis contra as plantas, vamos na fase 1-9 e em diante. Vamos ver até onde a gente consegue ir, certo? Quem puder deixa o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Muito importante dar aquela força retomada no canal. Vamos diminuir as atividades, mas vamos seguir o canal, vamos manter ele ativo. Não esqueça de se inscrever também no Aula de História da Web 3.0, muito importante, quem puder dá aquela força. Os links estão na descrição e bora para o vídeo. Beleza pessoal, fase 1-9, tenho o zumbis com balde, tenho o zumbis com a lança que ela é para pular. Eu tenho seis slots, bom, girassol, batata, atirador, mina. Eu vou pegar a cereja que estoura e vou pegar o de gelinho também. Essa vai ser a minha equipe, depois eu adiciono mais um slot para poder ficar melhor a situação. Temos as nossas máquinas de cortar grama ali. Peguei um ansinho. Would you like to view a video to earn para ganhar um ansinho? Tá, beleza, vamos ver um videozinho para ganhar um ansinho então. Olha ali que legal, piranhas comem esqueletos no café da manhã. Que jogo é esse? Olha, que diferentão esse jogo. Tem o layout de Clash Royale, mas eu não conheço ele. Será que é aquele Brawl Stars? Não sei qual que é o jogo. World War Do. Legal, não conhecia esse jogo. É, viu? Era uma propagandinha de nada que eu conhecia o joguinho. De repente eu faço um teste com ele. Lembra do nome? World War Do. Beleza, depois a gente procura. Agora vamos para a fase. Eu ganhei um ansinho. Ah, tá, um ansinho. Quando o zumbi pisa nele, ele dá de cara. Que nem esses filmes de comédia antigos, sabe? Que eles vão lá e pim, pisam no ansinho e vai lá. Pisa na cara. Beleza, assim. Ó, vamos ver como é que é a situação. Ele vai dar, o zumbi tá dando aquela caminhadinha aí. Vamos ver se faz um... Beleza, morre num taco. Show. Agora vamos esperar vir aqui os outros. Com isso eu vou metendo um girassol atrás. Tá, tá vindo um aqui na terceira fileira. Eu vou largar a mina aqui só para dar tempo de eu reunir os meus sóis. Eu tô com 150 sóis. Já tenho o suficiente para a cereja explodir. Mas eu não vou gastar a cereja agora. Quero fazer minhas carreiras de girassol. Próximo zumbi que vier, eu já boto o meu atirador. A vantagem da mina é que ela gasta pouco. Ela gasta um solzinho. Ela gasta 25. E já... Ela já se paga naturalmente. Opa, apertei o botão errado. Peguei, peguei, peguei. 225. Agora sim. Agora eu boto um atirador aqui na frente. Pum. E a batata, eu vou botar um mais para frente só para garantir. Próximo zumbi que vier, eu garanto mais uma mina. Vou botar o segundo sol atrás. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Beleza. Agora tá vindo o zumbi de chapéu. O que que eu faço com ele? Eu vou meter o gelinho junto. Para dar uma retardada, literalmente, nele. E eu vou botar a mina lá em cima. Deixa a mina quieta lá. Gastei tudo que eu tinha de sol. Agora tem que repor para poder ganhar mais. Tenho 5, 6, 7 girassóis. Mas a mina foi para o lugar certo. Beleza. Agora eu vou botar meu atirador aqui também. Vou tentar padronizar para deixar o jardim bem bonitinho. Agora aqui. Vamos botar nosso batatudo. Não é batata, é uma noz. A batata é um outro maiorzão. Beleza. Agora eu tenho atiradores em quase todas as carreiras. Só a que tem a mina lá que não tem ainda. Deixa eu carregar a minha quantidade necessária de sóis. Vamos meter um gelinho aqui na frente. A noz ainda não está disponível. Mas como eu botei o gelo, ele dá uma segurada no zumbi de chapéu. Assim corremos menos riscos. Beleza. Agora tem um atirador em cada lado. Agora eu fico mais tranquilo. Vou colocar uma noz lá em cima, onde só tem um atirador. Onde tem um só atirador, eu coloco a noz. Deixar o cara pular aqui, porque esse saltitador aqui, eu só gastei um girassol aqui só por gastar mesmo. Para ele poder me liberar mais um. Tá, agora o que eu faço? Agora eu vou meter o gelo aqui. Onde já tem a noz. A noz me protege, eu boto um gelo para segurar eles. Vou botar mais um girassol aqui. Quanto mais, melhor. Já tenho a minha quantidade necessária de atiradores. Agora eu vou meter os gelinhos. Vamos segurar aqui para ver só o que eu posso fazer na próxima onda. Agora vai vir uma onda mais forte. Já estou com as minhas duas carreiras de sóis. Eu vou colocar aqui uma mina só para garantir, enquanto não venha o necessário para o gelo. Porque eu tenho medo que venha aqueles caras aqui com as varas de salto e pule por cima da minha noz. Beleza, vamos acumulando bastante aqui. Eu vou botar a cereja para estourar bem na frente aqui, porque daí eu detono duas carreiras de uma vez só. Show. Próxima parada é botar a noz aqui. Vou fazer o mesmo esquema aqui. Vou botar o girassol só para ele atravessar. E a noz protege. Beleza. As cinco últimas carreiras já estão definidas. Que é a minha linha de defesa. Agora o que eu vou fazer? Eu juntei 400 sóis. Esse aqui não está vindo ninguém. Esse aqui eu vou botar um atacante extra. Esse aqui eu vou botar um atacante extra. Agora tem que deixar carregar de novo sóis. Tem bastante, 275. Vou botar aqui mais um atacante. Vamos botar aqui também mais um atacante. E vamos segurando. Vamos padronizando um ataque aqui para poder ficar mais ou menos seguro. Agora principalmente a gente não corre mais nenhum muito perigo. Vou botar aqui a noz para segurar. Tem muito sol agora pessoal. Tem bastante. Vou botar aqui. Esse aqui não tinha nenhum gelo. Tinha dois atiradores. Agora vamos botar mais um aqui. A mina está prestes a explodir. Beleza. Agora vamos botar a cereja para estourar aqui. Vamos ver. Temos mais um espaço para um atirador. Show de bola. Beleza. Eu gastei uma mina ali à toa. Mas era só porque estava vindo mais um que poderia estourar. Vou botar mais uma noz aqui. Quanto mais defesa melhor. Porque agora o atacante tem bastante. E o sol está vindo a revirir. Agora não dou nem conta mais de tanto sol que está vindo. Gastei, gastei, gastei. Ainda tenho 50. Agora vai vir um monte ainda. Beleza. Olha aí. Do nada já estou em 150, 170. Beleza. Uma mina já estourou. Agora estou só esperando a próxima noz chegar. Ela carregar literalmente. Vou botar uma mina aqui esperando. Ponto 1. Mais uma noz. Já temos carreiras que tem duas nozes. Aqui só tem uma. Vou botar mais um girassol aqui só para tomar dano. Enquanto esse ele gospe um solzinho bacana. Beleza. Agora mesmo sem necessidade. Eu estou com 250 sóis. Só esperando a onda. Que vai mandar um cerejão aqui para eles. Tem dois slots ele guardado. Beleza. Final wave. Vamos largar aqui a cereja. Que ele vai pular e cabum. Beleza. Agora é só segurar. Já foi mais uma onda. Mais uma mina. Agora tem sol sobrando. Agora é só deixar eles terminar. Risco zero de perdermos a fase. Até porque ele teria que ter no mínimo dois. Um zumbi teria que comer toda uma linha completa. O jardim está completo. E teria que passar pelo cortador de grama. Para depois um outro segundo pegar. Então está tranquilo. Hello. We are about to launch. And I will attack your house. Sinceramente os zumbis. Tá. Os zumbis se prometeram. Vamos comer geral. Mais uma propaganda na área. Vamos esperar. Beleza. Voltamos para a fase. Retro games house. Opa. Agora tem bastante com chapéu de cone. Chapéu de balde. Essa aqui acho que é aquelas fases que eu tenho que atirar os esquemas. Tá. Eu vou ganhar um ansinho? Tá. Vamos ver o ansinho. Vamos ver o vídeo do ansinho. Beleza. Dessa vez não demos chance para a propaganda aparecer. Mas vamos lá. Vamos botar o nosso gelinho aqui. E vamos ver quem mais está vindo aqui. A batata. Essa aqui eu não sei se é a que rola ou é a que fica parada. Tá. É a que fica parada. Então vamos botar o nosso disparador aqui na frente. Está vindo um lá por baixo. Esse aqui vai tomar dano também. Enquanto isso vou deixar segurando aqui. Eu vou botar um em cada um. Para pelo menos garantir uma defesa em cada linha. Tá. Tem o de gelo ali embaixo. Vamos lá. Vou botar a mina. A mina vai ser mais uma segurança. Vou botar lá no último andar. Até porque dessa vez eu não preciso esperar. Opa. Sabe a gente? Até porque dessa vez eu não preciso esperar sóis. Então vamos fazer uma retaguarda bacana. Mas sem gastar. Por exemplo. A cereja é interessante. Porque ela detona uma zona inteira. O de gelo eu boto na retaguarda. Eu tenho duas cerejas acumuladas. Tem uma que só tem um atirador. Vamos colocar um segundo atirador aqui. Vamos colocar mais uma mina aqui. Quanto mais minas melhor. Vamos fazer mais uma segurança. Pode reparar que tem uma que já tem três atiradores. Dois normal e um de gelo. Ali eu não preciso investir muito mais. Mas depois da última só tinha um atirador e um que come. Então vamos procurar fazer um padrãozinho de três atiradores. Mais uma mina atrás. Beleza. Temos uma noz. Essa noz eu vou botar na frente da carnívora. Porque se aguentar chegar na carnívora. A carnívora come e a noz segura o próximo. Beleza. Vamos deixar aqui ele disparar tranquilo. Vamos fazer um atirador aqui. Um atirador aqui. E mais uma mina aqui atrás. Agora temos quatro disparadores na maioria deles. Só a última tem dois disparadores e uma planta carnívora. Beleza. A princípio tranquilo. Sem sofrer maiores pressões. Vamos largar uma cereja aqui. Só para dar uma aliviada no caminho. Vamos botar uma plantinha carnívora lá na frente. Aqui não tem como ficar muito organizado. Apesar que o pessoal gosta de deixar as plantinhas bem organizadinhas. Mas como a gente trabalha com o que vem. O que vier, vem. Então vamos lançando aqui na frente. Eu deixo a última linha de defesa para as minas. Agora vai vir uma grande onda. Beleza. Agora a linha, a minha retaguarda está perfeita. Tem cinco minas. Se algum pulasse, um balão caísse, alguma coisa. Além do cortador eu tenho as minas preparadas. Para a minha defesa. Pronto. Tenho muitos atiradores prontos. Eu vou largar a cereja aqui. Só para dar uma estourada. Até porque já veio uma nova. Eu vou largar ela aqui também. Pum. Beleza. Vamos facilitar o serviço. Das nossas plantas. Vou largar as carnívoras na frente. Até porque ela faz uma função. Que ela engole. Só que ela demora, né? Ela mastiga. Então ela tem que ter uma boa retaguarda. Chegou mais uma mina, pessoal. Vamos esperar passar essa onda. Para poder lançar essa mina aqui. Beleza. Tem mais uma mina. Mais uns atiradores. Vou largar a mina na frente do carnívoro. E essa mina também aqui na frente. Ele vai pular a mina. Então é interessante essa funçãozinha aqui. Vamos botar... Entendeu? Não tem espaço? Aí, estoura. Bom. Beleza. Vou lançar mais uma mina aqui, ó. Que daí ele vai tentar estourar. Estourei geral. Ele vai tentar só estourar. Depois que pular. Beleza. Agora tem uma reserva boa de atiradores. Agora é só esperar para ver que fim vai levar essa zumbizada. Pessoal que pudesse se inscrever no canal, eu já agradeço. Quem pudesse dar aquela força. A gente está retomando as atividades do canal. Ele não está parado, né? Mas a atividade dele reduziu bastante. Porque como eu perdi... Eu fiquei sem o meu computador, né? Meu notebook. Não era um notebook gamer, né? Mas ele fazia completamente as funções que eu necessitava. Eu consegui fazer lives. Consegui fazer gravações, edições. Enfim, os emuladores rodavam direitinho. Mas agora estou trabalhando em função do smartphone. Então quem puder dar aquela forcinha para o canal se reestruturar. Deixar o likezinho. Se inscrever. Se se inscrever, não saia. Não se desescreva. Mantenha contato. Tem o Facebook do canal. Facebook.com.br RetroGamesBR3 Tem o canal do Aula de História também. Aula de História na web 3.0 Quem puder se inscrever e deixar o likezinho. Eu agradeço. O Facebook do Aula de História é o mesmo. É facebook.com.br Aula de História na web 3.0 Daí no Aula de História tem o zero. No RetroGames não. Tem também a função do Instagram. Quem quiser se passar lá e seguir no Instagram. Eu sigo de volta. Não tem problema. Que é o RetroGamesBR3.0 Passem lá. Se inscrevam. Ou sigam. Quem puder dar aquela forcinha. A gente agradece mesmo. No Instagram a gente bota bastante foto boba. Foto de família. Foto do Aula de História na web. Tem memes. Tem foto pessoal. Então assim. Passem lá. Eu agradeço muito. Vou seguir de volta quem seguir. E agora vamos. Passamos para a fase. Aquela era a fase 9. E essa era a fase 10. Vamos só dar uma conferidinha aqui. Como é que está o nosso menu. E agora vamos para a segunda fase. Que é as fases à noite. Pessoal que a gente começa com os cogumelos. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Quem puder deixar o likezinho no vídeo. Eu agradeço. Muito importante. Dar aquela força. Tem sugestão de game. Que não seja a multiplayer. Game offline. Nem os minhas contra plantas. Que facilita a gravação. Puder deixar o likezinho. Ou algum rum. Ah. Podia jogar tal jogo do Mega Drive. Podia jogar tal jogo do Super Nintendo. Dá aquela sugestão. Que a gente vai tentar trabalhar em cima do smartphone. Muito obrigado pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho